Você ainda acredita que é impossível aprender inglês depois dos 30? Eu vou te mostrar que isso é totalmente possível. Eu sou a teacher Ferdanione do canal do Inglês e eu quero te dar as boas-vindas a esse vídeo, te convidar a me seguir aqui. Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreva agora, aciona o sininho de notificação, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse material, compartilha esse vídeo e, claro, pelo arroba canal do Inglês, vem se conectar comigo, adora essa palavra, se conectar. Lá no Instagram, lá no TikTok, em todas as redes sociais, arroba canal do Inglês. E, além de tudo, você tem muito conteúdo diário lá. Então, eu estou te esperando lá nas minhas demais redes sociais, mas se inscreva aqui, aciona o sininho de notificações, é importante isso, mas também é importante deixar o seu joinha aí pra mim, beleza? Olha lá, vamos lá. Eu já quero começar de cara a nossa conversa séria. É possível, de verdade, Fernanda, vamos falar sério, vamos falar sério. É sério isso mesmo? Dá pra aprender inglês depois dos 30 anos de idade? E eu quero ser muito objetiva com você e falar que sim, claro que sim, é um mito dizer que, ai, depois dos 30. E se você já tem mais de 30, se você já tem mais de 40, meu bem, é possível. Ponto final. O que você só precisa entender é que duas coisinhas só, pronto, acabou o vídeo, duas coisinhas, você quer ver? E eu vou te falar, a primeira, não se comparar com uma criança. Por quê? Primeiro de tudo, porque a criança não está cansada, como você e eu, né? Segundo de tudo, porque a criança não tem muita, como que eu posso dizer, experiência de vida. Ela não tem. Então ela não tem aquilo que provoca medo, tanto que ela fala errado, e ela fala na frente das pessoas. Ela conversa do jeito que ela sabe. Ela não está nem aí, porque ela não sabe o que é tiração de sarro, o que é bullying, o que é ansiedade, o que é vergonha. Então ela é, ó, uuuh! Ela está pronta para jogo. Agora, isso não tem nada a ver com, por causa que você não é mais uma bebezinha, ou um bebezinho que você não consegue aprender. Você só não vai aprender igual uma criança. A única coisa que a gente se iguala à criança é que a gente tem que usar e abusar da nossa orelha, audição, ouvido. Ouvir, 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 ouvir inglês. Mesmo sem entender nada. Ué, Fernanda, para que isso, então? Tem um monte de explicação, tem vários vídeos meus falando sobre isso, eu não vou falar sobre isso agora. Eu tenho que fazer. E não é só música, a não ser que você queira ser cantora. Mas você quer falar inglês. Então ouça as pessoas falando inglês. Mesmo se você não entender nada. Isso é parte do seu dia-a-dia como aluna ou aluno de inglês. Segunda coisa que você precisa entender... A primeira, então, não se compare com a criança. A segunda coisa que você precisa entender é que justamente você que já aprendeu a habilidade cognitiva de fala, você já sabe o que é sentimento. Dê a sua opinião. Se você falar isso para uma criança de um ano, ela vai fazer... O que é a sua opinião? Agora, você sabe o que é uma opinião. Você sabe o que quer dizer... Está vendo essa palavra aqui, carro? Você sabe o que é um carro vendo a tua cabeça? Um bebezinho, não. Depois de alguns meses, sim, mas um bebezinho, não. Então o que eu quero dizer é que você já tem algumas vantagens, inclusive, de uma criança. Exatamente. Só que ninguém fala isso para você, né? Porque a gente só fica dizendo que a criança aprende mais rápido. Nos métodos que tem hoje nas escolas tradicionais, que são voltados para crianças, lá as crianças aprendem mais rápido. O que você precisa estudar de uma maneira que combine com a sua idade, né? Você tem 30, 40, 50? Cara, é possível você aprender inglês. Eu tenho alunas que vieram para mim, que vieram para o meu curso com mais de 40, 50 anos, 60 anos. E é possível. E se elas quiserem, elas vão ficar fluentes em inglês. Tudo bem para você? A questão é que você tem que tirar de você algumas explicações ou justificativas, como não tenho tempo. Claro, se você tem 30 anos e trabalha, se você tem 40 anos e tem filhos, se você é casado ou não, se você tem cachorro ou não, se você tem um ministério na igreja ou não, se você faz faculdade ou não. Cara, você por si só é ocupada. Qual é a novidade? Você por si só é um homem ocupado também. Né? É a vida. Presta atenção. Até uma pessoa que não trabalha, mas se ela cuida bem do corpo, ela vai para a academia todo dia, ela vai para o salão pelo menos uma vez por semana, ela faz massagem uma vez por semana, ela cuida bem da casa, ela faz a própria comida para andar, né? Bonitinho, saudável e em forma. Isso tudo já vai tomar tempo, se ela limpar bem a casa dela. Se ela gostar de estudar, se ela falar, cara, vou ter um tempo em família, vou cuidar dos meus filhos. Você vai entendendo como que a vida é corrida? Com trabalho ou não? A gente só muda o endereço, só muda o rótulo, mas está todo mundo corrido hoje. Então, tira isso daí, gente. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre falta de tempo. Se você está falando falta de tempo para ficar sentado numa escola tradicional durante cinco anos, realmente, você não tem tempo mesmo e não vai enrolar. Ou vai doer muito. Segunda coisa, se você não estudar de uma forma que faça sentido para você, que você encontre a sua vida nos seus estudos, realmente, vai desanimar. Mas você tem que aproveitar o tempo que você sentou ali para estudar e fazer direitinho. Claro que o método importa muito. O maior problema é você estar com um produto ruim, um curso ruim, uma aula ruim, um professor ruim, uma metodologia ruim, um método ruim, ou voltados para crianças. Aí não vai dar jogo mesmo. Você tem que entender. Cara, o meu curso, a minha professora, o meu professor, naquele método que eu estou agora, que eu estive lá atrás, eles me ajudavam a usar a linguagem que eu uso no meu dia a dia? Eles me ensinaram a falar de mim e das coisas que cercam a minha vida? Eles trabalhavam uma linguagem real da sociedade, da comunidade, do país? Eles me prepararam para a minha viagem? E outra coisa, eles te ajudaram a estudar? E outra coisa, eles te mostraram como incluir inglês no seu dia a dia? Se não, por favor, você estava perdendo tempo. E aí eu entendo você ficar de cara. Agora, uma outra coisa que você às vezes coloca, eu tenho 30 anos e é a vergonha. Porque você já tem mais de 30, mais de 40. É a vergonha de entrar numa sala e errar. É a vergonha porque lá no teu trabalho, pô, você já é uma gerente, você já é um chefe. E aqui você é um aluno que não entende nem do verbo to be. E daí, são coisas totalmente diferentes, ambientes diferentes. Então, você alimenta muitas vezes essa vergonha que você quer, que você gosta. Ninguém paga as tuas contas, não. Você não deve satisfação para ninguém, não. Você tem que se jogar no processo, porque você está no mundo globalizado. E falar que não precisa de inglês é, no mínimo, ingenuidade. Tá? Eu não falo outra coisa que eu faço aqui na minha galera. Então, deixa essa ansiedade. Deixa essa vergonha de lado. Agora, por exemplo, no meu... Vou dar licença, eu vou vender meu peixe. No meu curso, por exemplo, desconfie se você não está tendo isso. Onde você já estudou, onde você está estudando agora. Você tem que ter uma comunidade. Onde você consiga praticar rapidinho, todo dia, mesmo que não for fazer uma aula. Onde você consiga tirar suas dúvidas. Onde você tenha muita prática e dica de pronúncia. Até para você entender como que a galera lá, os gringos falam. Você tem um cuidado com você, aluna? Com você, aluno? E tem o inglês da vida real? E tem o inglês do dia a dia? E as pessoas ensinam você a personalizar? Não digo isso tudo inteiro, por isso que eu fiz assim. Mas os exemplos, as frases, o vocabulário. Então, se você não tem isso, cara, sinto muito. E uma terceira coisa, para de achar que é só numa escola tradicional que você vai aprender. E que um curso online não dá para você. Gente, pelo amor de Deus, eu trabalho com adultos e eu tenho curso online. Então, assim, por que eu estou falando online? Porque online você consegue revisar uma aula, ou assistir ela inteira, ou parte dela, quantas vezes você quiser. A semana que você está mais corrido, se você tem um bom plano de estudo e ferramentas a teu favor ali, e recursos além da aula, além do material, além da dinâmica de aula, você está em contato com o inglês de forma estratégica e intencional. E aí, se você está numa semana mais de boa ou normal, você pode até intensificar do que o curso está lá para a disposição. Então, o meu curso, por exemplo, uma coisa que eu falo para os meus alunos é como estudar. Eu ensino. Eu ensino eles a personalizarem o plano de estudo dele. Eu ensino a fazer. Todas as minhas alunas, que elas falam da correria em casa, da correria no trabalho, eu falo, não, 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 vamos entender isso. Então, como que eu posso, de forma eficaz, ter contato com o inglês num dia corrido, que eu não vou poder assistir uma aula, Fer? Não vou poder estar lá na aula ao vivo, porque tem muita aula ao vivo no meu curso para quem quer e pode estar lá. Não é só um curso online que acabou. Eu estou lá junto com os alunos. Inclusive, eu não estou aqui no script. É mais um vídeo que eu estou gravando. Acho que é o segundo que não está no script. Se você tem interesse em ser minha aluna ou meu aluno, no dia 4 de setembro, agora de 2023, eu vou abrir mais uma turma para o Fábrica de Fluentes, que é o meu curso online. Então, como é que você faz? Ou você digita a fábrica aqui, ou vai logo direto lá no meu Instagram. E na bio tem o link da tua pré-inscrição. Você não paga nada para se pré-inscrever. Mas é só para você receber, né? Eu vou falar só com quem está interessado. Tudo que eu estou preparando. Inclusive, o mega inédito presente que eu tenho lá para vocês, que sim, tem a ver com... Mas eu não vou falar agora. Entre outras notícias e novidades. Então, assim, você tem que estar em um ambiente que te leva para frente, que te puxa, que te faz praticar e um inglês que tem sentido para você. Tá? Deu para pegar? Então, você tem 40 anos? Você tem 50 anos? A pergunta que eu te faço é vai começar a estudar quando? Porque você vai ficar fluente se é isso que você quer. É possível. Você consegue, mas você tem que ter um bom curso. Você tem que ter uma boa mentora, né? Uma facilitadora. Você precisa realmente explorar o melhor de si. E o melhor de si não é só ficar focando em regra gramatical ou estudando um monte de preposição separadamente. É na prática. É no dia a dia. Bom, eu quero te convidar a me seguir em todas as redes sociais. Eu quero te convidar a conhecer meu método. Eu quero te convidar para o dia 4 de setembro estar lá na próxima turma. Não vai doer no teu bolso. Não se preocupe. Eu não sei qual é o teu momento de vida. Porque eu sei que o inglês faz parte do que quer que você queira alcançar. Então, se você entendeu já, graças a Deus, o quanto o inglês frutifica na vida de um adulto. E galera, falarmos de vida, falarmos de futuro, falarmos de crescimento, falarmos de dinheiro, falarmos de subir um patamar acima na vida. É, são todos temas que adultos saudáveis se preocupam. Então, não ignora isso, certo? E você é capaz. E eu quero te ver na minha nova turma, mas você tem todo um conteúdo gratuito aqui, se você quiser aproveitar, tá? Mas não desista de inglês. Não interessa a idade que você tenha. Você consegue. E eu quero te ouvir. Depois, me contando todas as experiências que o inglês vai trazer na tua vida. Então, acelera. E eu quero te ouvir. E eu quero te ouvir.